Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e a Cartana também tem o mesmo efeito, só que você joga a moeda, se tira a cara, o Pokémon fica por 10 de vida. E aí você deixa ele envenenado, porque é envenenado, passou o turno ele toma 10 de dano, knockout, compra os prêmios ali sem muita dificuldade, tá? Pra isso a gente vai utilizar o Garbodor, que o Garbodor tem essa habilidade Chorume Venenoso, que deixa o Pokémon ativo do oponente envenenado, caso tenha um estádio em jogo. E a gente vai usar estádio sim, a gente vai usar o Bosque Glywood Que é um estádio que permite a gente jogar novamente a moeda Caso o resultado do ataque não seja satisfatório Exemplo, usamos o ataque do menino chato Aí o ataque deu negativo, deu coroa Ele pergunta, você quer jogar de novo? Pelo efeito do Bosque Então você pode jogar novamente a moeda E aí você jogou de novo, pode dar cara ou coroa Se der cara você acertou o ataque, se der coroa não tem o que fazer Aí pô, pede, vai na rezadeira porque duas caras seguidas é sacanagem Então você tem o Bosque, vai ativar a habilidade do Garbodó E você vai poder ainda utilizar para ataque do chato E aí vai deixar esse baralho com certeza causando nocautes aí maravilhosos E aí eu levei a colocar aqui o Zassa para dar consistência no baralho E também coloquei o Crobat padrão Só que a minha ideia é tentar usar ou um ou outro Não lotar o banco com os dois E aí vamos com o Mewtwo Mas eu estou pensando em tirar ele da lista Porque talvez não funcione bem, não precise Então temos Mewtwo aqui E temos Marcheador para tirar estádio O Mewtwo eu estou pensando em tirar Mas eu ainda não tenho ideia de qual Pokémon colocar no lugar E principalmente tem que ser um Pokémon Talvez de uma energia ou duas no máximo E que possa atacar com um ataque razoável Que dê um dano, dê algum trabalho para o nosso oponente Mas aí talvez pode trocar por um item, apoiador e por aí vai Como é uma lista base, eu estou sugerindo que você me ajude a dar uma melhorada nela E Oricórnio padrão Oricórnio padrão para dar aquela maravilhosa dada aí Uma grandissíssima dificuldade do baralho Ou pelo menos para o Pokémon T-Session Online É que todas as partidas que eu joguei Eu acho que eu joguei umas 10 partidas com esse baralho Antes de gravar Eu descartei várias de pescar praticamente em todas Eu acho que só na última partida que eu joguei Que eu não descartei a vara de pescar comum Mas o restante Todas Ou tira essa carta do baralho Ou coloca duas para ver se O baralho meio que te obriga Você está com uma Marini Marini não Você está com uma Magnolia na mão E aí a única coisa que você tem para fazer É uma Magnolia E você está com a vara de pescar na mão É quase sempre Você tem que fazer isso Ou você só tem Uma Kickball Uma vara de pescar E um apoiador que você precisa usar E aí você dá Kickball na vara de pescar Busca o Pokémon que você precisa Coloca no banco E usa sei lá Marini, Magnolia, o que for Então tipo Te atrapalha muito, sabe Isso porque você já usou o Crobat Então não faz sentido você descartar um apoiador Para pegar o Crobat e tentar guardar a vara Isso aconteceu diretaço na partida Temos o Palped E outra coisa muito boa É o Fragmento Turbo Porque com o Fragmento Turbo Você Deixa sempre um Nato no banco O chato que vai atacar E um Nato no banco Que aí você usa o Fragmento Turbo Acertou Energia no Nato Aí você evolui E espera para botar a segunda energia E funciona bem, tá Essa estratégia funciona legal Funciona bem interessante E bem legal E aí eu vou com o City Kentley Para aproveitar um apoiador do descarte Vou com duas estratégias Tenente Surge Três Marini Duas ordens de chefia E pesquisa dos professores A professora Magnolia Essa linha aqui de Pokémon De Pokémon, perdão De apoiadores É basicamente A linha de apoiadores Do outro baralho Que o Thiago me passou Porém Menos duas Marini E menos uma Horda da Chefia Eu estava jogando com um só E aí no outro baralho Eu vou mostrar para vocês A lista antes De entrar no Gameplay O outro baralho Tinha Tinha o que? Cara Tinha Ornitólogo Tinha outras paradas Porque tinha uma outra Estratégia diferente Então eu tirei Essas cartas Que faziam mais sentido Nessa estratégia Que ele tinha me passado Anteriormente E coloquei algumas Para dar mais consistência Mas assim É uma linha de apoiadores Que eu acho que Se você quiser sugerir Mudar Eu acho que Pode caber Talvez não Ah Estratégia do Tenente Sange Cara Esquece Isso não vai funcionar Beleza A gente tira E testa uma outra estratégia E a gente vai com Dois balões de ar Três energia Especial Né O Ripilante E cinco energia Básica Outra coisa Que pode ser interessante Talvez é Estratégia do Tenente Sange Se tirar Colocar energia no lugar Porque eu sinto falta de energia Em algumas partidas E aí atrapalha você Fazer a sua estratégia E atacar mais rápido Tá Agora eu vou mostrar A lista dele Rápido Não vou dar a explicação Da lista dele Né Talvez uma pincelada Muito rápida E aí a gente vai Direto para o gameplay Essa é a lista Que o Thiago Passou pra mim Com uma ressalva Que na lista original Não tem Crobat E não tem Zacian Então eu senti Muita falta de consistência E aí eu não lembro O que eu tirei E coloquei os dois Mas aí é basicamente isso Tem muito apoiador Tem Will pra moeda Tem ornitólogo Tem sabe Isso dá pouca consistência Pro baralho Mas a intenção é Ou você vai atacar de chato Na verdade aqui também Tinha 3 3 eu não me engano Chato Eu tirei E Cursola de Galar Na verdade eu acho Que era o contrário Eu acho que tinha mais Cursola de Galar Do que chato Agora eu não lembro Mas aí o Cursola de Galar Né Vocês conhecem a habilidade Então é basicamente pra isso Beleza Então é isso Bora pro gameplay Espero que vocês gostem Tenho certeza que o deck Vai te surpreender Então é isso pessoal Já cola Já pula direto Bora povo Se ou Que que Se ou que que Meu primeiro oponente Tem essa lista De today Desse deck meme Maravilhoso E vamos continuar A saga das piadas ruins Ô Cil O que que você quer Jogar comigo Tá vendo Já fiz piada Com o nome do cara Já falta de respeito Total aqui Piada com o nome do cara Falta de respeito E dei múliga Primeiro múliga Com baralho Em off Não teve múliga nenhum Segundo múliga Meu Deus do céu Pokémon TCG Você tá Numa guerra Comigo cara Não faz comigo não E aí eu pego Um deck de fogo Se for blasfé Eu falei Então eu vou ficar triste Porque todas as vezes Que eu joguei Eu joguei em off Aqui em live Que eu tô em live Com a galera Do canal Roche E aí toda vez Que eu tô Que eu tô jogando Eu joguei em off Deu treta Na vara de pescar Na vara de pescar Foi embora Já foram dor múliga É menos mal Menos mal Aí temos mais um múliga Aqui não Já passei E aí vamos ver aqui Tomara que top deck Um pokémon aqui Pra poder trocar Já colocar um natu aqui Balão de ar ali na frente Cobrate Compre mais carta E aí vejo O que que eu faço Da minha vida E aí bebê Demorou hein Fogo dragão O que que seria Fogo dragão O que que seria Ah Já descobri O que que seria Fogo dragão E aí eu vou ter que Gastar carta Inutilmente aqui Pra poder Comprar mais Com o crobat Pegar o machelo Vou trocar a comunicação Crobat compra Três cartas Ai Perder dois Comunicação Porque a mão Veio péssima Péssima Sem cabimento Cadê Tá vendo Vai Crobat Ok Aqui na ordem A chefia E aí eu já vou botar O natu no banco Ele consegue causar Esse nocaute aqui Talvez né Vou dar dois prêmios Pra ele de graça E eu compro três Na volta Então Vai lá Ele precisa apenas de Soldadora Energia Soldadora já achou Soldadora Energia E mais alguma coisa né Vamos ver Vamos lá Ligou a soldadora Fala Lopes Saudades mano Tudo bom cara Gostei dessa função De ver o deck Legal né Eu tenho que dar crédito Pro cara mano Eu preciso pegar o link De novo Porque eu sou Muito doido E eu esqueci o nome Da pessoa Mas o cara postou No twitter Maluco gente boa Deixa eu trocar aqui Botar um Trubish Botar logo um Garbadour Ó Para de pescar Mais uma vez Tá na mão Prestes Aí eu tenho que descartar ela Mas não Vou descartar a professora Magnolia Para não ter que perder ela E aí eu vou vir de Zassian Tudo bom mano E contigo Eu tô bem cara Tô aqui animado Hoje a vontade É jogar só com o deck meme Esse aqui é o primeiro meme Que eu tô jogando O primeiro meme de hoje E aí depois eu vou passar Para a palestra De Sky Circus E se eu arrumar Um outro Como é o nome dele mesmo Tox Trist Baby O que descarta Do topo do baralho Eu vou ele depois Mas tô Tô gravando aqui né Tô Eu tô burlando A minha regra De só interagir Ah mano Eu vou ter que Eu vou ter que descartar mesmo Eu não tô acreditando Nisso cara Eu tô quase colocando Duas varas de pescar Nessa lista Porque toda partida É sério Toda partida Eu tô Toda partida Eu tô Eu tô tendo que descartar A varada de pescar Todas as partidas Não tem uma partida Que eu não descarto A varada de pescar Eu não tô usando Ou eu tiro do baralho Ou eu coloco mais uma Para utilizar ela Sinceramente Eu tô pensando Em colocar a segunda Esse deck aqui Eu acho melhor Que o da Cartana Baby Gosto mais Na verdade Pra mim Esse aqui é mais simples Então tá aqui Deixa eu trocar aqui O Pegar outro Não É Vou pegar o Nato Esse Mewtwo Esse Mewtwo Dá pra tirar da lista Tá bom mesmo Esse Mewtwo Dá pra tirar da lista Quase no uso Cara Vou botar você aqui Você aqui O estádio não veio Para a tristeza do povo Vou botar os dois É Tem uma hora de chifre ir na mão Vamos lá Falhou Falhou o estádio também Então nem faria muita diferença É melhor ter colocado Usado o ataque Pra deixar confuso Faltou o estádio Eu esqueci do estádio Não veio o estádio Na verdade Não é que eu esqueci Não veio Ih, é deck de Charmander Cara, a ideia é boa, mano Charmander Você usa Charizard Só como suporte Pro ataque do Do meninão Pode ser uma boa Pode ser realmente uma boa E aí, substituição Victini vai usar o ataque Beleza Me deu um turno Pra brincar Me deu um turno Pra ser feliz Ou pra tentar Bom, agora dá pra brincar Né E aí Agora eu vou tentar Eu não tô com o meu estádio em jogo Mas é o que tem pra hoje Vai acertar Pô, mas aí também não dá, né, jogo Mas aí também não dá, né Tá querendo só coroa, pô É, é Quero ver vocês usando Isso aí do legadinho Direto, hein Ô Breezy Seu, seu Seu sub venceu, Breezy Estranha Deu o GX pra matar o Oricórnio do banco Não tem problema, não Vou topdecar o estádio Foi não Foi energia Agora acerta a cara Por favor Ah, pô Tava demorando, pô Chacma Chacma Uuuu Vai, Viccine 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 E aí eu não tenho Vale de peixar pra voltar do core Também não tem como tirar O Mewtwo de campo, então Estamos aí Ah, outro atacante, né Mewtwo, quem sabe Esse baralho Pokémon não é afetado Por qualquer efeito Um Pokémon ativo do oponente Ah, vai dar knockout Acho que não Show Vou usar Energia AK Vamos ver se agora vem o estádio Vai Ah, não tem estádio nesse baralho, né Sim, pode ir Agora vem três de uma vez só Do jeito que eu gosto Tem energia no descarte? Tem, não Vai, só acerta Vai, só acerta Vai Pronto Isso aí Knockoutinho 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 Acertou o cara da moeda É nóis Já é vitória 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 total Bom, pessoal Não esquece de deixar o like no vídeo E se inscrever, hein Cara Isso dá uma força geral E outra Não esquece Essa lista aqui Dá uma mexida nela, hein Essa lista aí é uma ideia Pra gente poder manipular Como eu falei no início do vídeo Tem uma outra lista que me passaram Que o Thiago Trento me passou E através dela Eu cheguei nessa lista aqui Então ela é uma lista base Ela está bem crua Só tem um atacante Então se você quiser modificar ela e mexer Deixa nos comentários que eu vou gostar De ver a sua ideia aí E talvez possa até ajudar o deck A dar uma melhorada Tá Mas a ideia é consistente, cara Ela está funcionando O problema todo é acertar na moeda Porque, tipo Tem os bosques Mas o bosque não veio A gente acabou de colocar o bosque E não precisou Porque a gente acertou na moeda Então, tipo A estratégia acaba funcionando A questão toda É... É, tipo assim É ele funcionar todo turno, né Vamos lá Óbvio Não, não vou nem usar você agora não Perdão A energia do turno no chato aqui Garbodó Garbolixo Como é que está aqui no banco? Um, um Tá, dá pra esperar um turno E aí vamos ver se a gente acerta a moeda de novo Vai Acertamos É... Não, 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 não Nocaute E agora dá pra... Só falta um turno Ih, moleque Veio o chatu na mão E ele bate quanto? 20 E aí vamos ver Se ele tiver o doce raro Dá ruim Se ele tiver o doce raro, dá ruim Vamos lá, Charmander Não tem esse doce raro Vamos lá, seu queque Vai, vai Não tem doce raro Manda ver, manda ver Só passar é nóis Só passar é nóis Só passar é nóis Vai, 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 vai Energia Trintazinho Burn Deu marine Deu marine Quebrou Quebrou o rolê Deu marine Quebrou o rolê Senso de evolução Achou 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 o doce raro Ai não, mano Achou o doce raro É vacilo, cara Pô, vacilo, mano Vacilo Vacilaço Dava pra ter ganhado Dava pra ter ganhado De boa Agora achar o doce raro Pô, eu tô jogando No modo hard Independente de qualquer coisa Tá doido, brother Tá maluco Tem nem muito o que fazer E aí? Você aqui Mewtwo Três turnos pra jogar, né? Três turnos pra jogar, né? Tá de sacanagem Vai, Tássia Vira lá Caramelo O maluco vai montar agora O Eternatus dele ali Boladão E aí eu tô atrasado Na partida Já era segundo turno Tá com um boladaço Ah não, é Hydrego Tá doido Impossível, cara Impossível Ah, é deck de greens não, né, galera? Vou subestimar não, mas Na minha mão não rodou, né? Ah, não gravei ainda pra vocês Mas na minha mão ele não rodou Energia do turno Vou tirar esse Mewtwo aqui Porque ele não me serve agora Essa musiquinha eu me amarro nela, cara Tá, bicho Ah, Zássia Cara, eu tô com praticamente tudo Tomara que ele evolua pra VMAX E dê nocaute no Crobat Se eu compro três prêmios Ah não Ó, que sacanagem, mano Marini Eu tava com tudo na mão, brother Tá doido Ó, vacila essa Marini Eu não tenho nem como... Ah, não Ah, jogo Aí você tá de brincadeira comigo, jogo? Deixa eu botar outro nato no banco Beleza Beleza, o estádio tá aqui Tem uma pokebola Tem a professora Tá faltando A evolução A evolução, os dois evoluções na verdade Tá faltando tanto o Garbodol quanto o Nato Tá, ele não fez nada Não tem recuo Beleza Isso já dá uma vantagem pra gente E aí o que eu tenho pra fazer aqui É o seguinte, cara Eu vou... Eu vou ter que queimar isso aqui Porque eu vou dar Marini Então eu vou ter que queimar de qualquer jeito, tá? Então eu vou pegar um Nato aqui Mas eu vou trocar com Comunicação Pokémon E aí eu já boto o Garbodol Eu vou botar o Garbodol Porque não tem problema O Garbodol pode ir Garbodol primeiro Pior que eu acho que é melhor esperar, né? Mas eu vou botar o Bosque O Bosque eu vou colocar Beleza, beleza Energia do turno no de cá Eu não vou evoluir ainda Ou melhor, eu vou evoluir os dois Porque se ele vier de graça Ele vai vir em cima de um desses daqui E aí a gente vai de... Isso Beleza Só passei, beleza Beleza, passei Show de bola E aí vamos ver Se ele der... Tentar dar Giovanni em alguém A gente espera pra ver onde é que ele vai colocar Tem Garbodol na mão e Comunicação Então dá pra trocar e colocar o Uricório no banco E aí o Uricório pelo menos dá pra gente dar um draw Se ele der nocaute nesse Crobat A questão é que ele precisa recuar isso daqui Ele não montou o Hydragon Então fica mais difícil dele conseguir montar Mas... Não é impossível Agora ele vai recuar e vai dar o nocaute Que ele bate 170 Não é nocaute A não ser que ele consiga tirar esse Pokémon daqui Baixar e dar o dano Mas até então não é nocaute 170 Aí ele conseguiu fechar o nocaute Aí ele conseguiu fechar o nocaute Legal É... Faz parte Então eu vou botar o Nato aqui Show Nato tá aqui É... Já troquei aqui Já pro Uricório Pra gente poder pegar e deixar tudo no esquema Espera aí Uricório 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 é sacanagem Uricório Chato É... Garbodó Hum... Sinceramente tava com muita vontade dessa Marina e não Mas ele não tem nada na mão também Então também não vou tentar dar nada pra ele também não Boa 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 Três prêmios Bonito Segue baile Bora Vai Um Dois Aí já tem o Nato na mão Já tem... Pô Tô quase tudo na mão Ih Não precisa nem fazer muito Só esperar Agora é só esperar Vai Deque máquina 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 Incerso de evolução Pegou Redragon Conseguiu Montar o Redragon Será que ele dá nocaute? Doce raro Ele deve tá com energia na mão, né? Cara, não falhando estádio e não falhando as energias certinho Dá pra você pelo menos tentar É... É, dá pra você tentar Porque tipo assim Existe a chance de você acertar duas coroas Como já acertei Então tipo... Se você conseguir funcionar do jeito que eu fiz aqui Cara O deck é bom O deck dá pra você jogar bem com ele Depois eu vou até conversar com Meu amigo Augusto O Otsuga Lá na Twitch Otsuga Pode seguir com o cara Gente boa Ele... Ele tem um... Ele tinha um baralho de chato Ele chegou aí e não tornei com ele Tornei físico Antes da quarentena Só que eu não atacaria de Hydrego não Sendo muito sincero Não atacaria de Hydrego Porque eu acho arriscado E Hydrego é minha energização Se eu atacar de Hydrego A chance de dar algum problema É... Very grande Vai É... Vai ser isso mesmo Tomara que acerte Vai Tá, moleque Pô, moleque O deck tá querendo Ai Caraca Hum Gostei aqui Deve ser uma espinha Caraca O deck tá querendo Meu amigo O deck tá querendo Agora Agora vamos ver pra onde ele vai partir, né O ponto de partida dele vai ser esse bicho aí Recuar Bater Nocaute Isso aí E aí o nosso ponto de partida Tinha que ter sido O... Ter acertado Esse fragmento tubo aqui Esse fragmento tubo que faria a gente ter outro nato pra poder atacar Ai Caraca Doeu Dá aquela esticada Você vai buscar outro, será? Ou vai botar um Grisland no banco? Porque esse nocaute aqui foi maravilhoso Foi rápido É... O Grisland já botou Então tem ordem da chefia Se eu conseguiu Se eu conseguisse top deca Tá, não vou conseguir top deca Mas se eu tivesse O fragmento... O fragmento aquático Eu ia falar fragmento aquático Saudades É... Fragmento turbo Vai, top deca Não foi o fragmento turbo Vamos ver se a gente acerta aqui Vai Fragmento turbo Vai, acerta, acerta Se acertar vai dar bom Hum... Aí você me complica, jogo Aí você me complica, jogo Pô, jogo Aí você me quebra Aí você estraga o rolê Pô, você estraga o rolê todinho Aí estraga o rolê Vou evoluir esse aqui Caramba Carbolixo Ele não vai dar nocaute nesse Zassian Zassian A gente guarda recurso, vai Tem que voltar o chatur Vou voltar o chatur Pera aí Quantos tem aqui? Tem duas energias Dá pra voltar duas energias Tá, já botou o recuo grátis dele aqui Substituição Recuo grátis Vai bater noventa Será? Ah, a professora Magnoli Se tivesse com o Giovanni Eu já ia azelar aqui Só o que eu quero é isso Ah, o que tem de apoiador aqui Que a gente volta pro baralho? Nada Isso aí eu já esperava É recuar, botar o chatur Isso aí Chamar e dá bom Ó, recuei, chatur Vamos ver se eu acerto Vamos ver se eu acerto Aí, agora você acerta, né A hora que eu não quero Você acerta, né Eu já deixo garantido O rolê Elisarambas É... Você... Uma linha Ah, volta uma energia Ordem da chefia Pra chamar o garotão Garbo lixo Bom Moedinha Acerte De novo Vai, vai, vai Agora acerta, acerta Aí, moleque Vitória, moleque Do deck Deck é máquina Deck é máquina Ah, tá pensando o que, rapá? Ah Agora vamos à terceira partida Vamos lá, terceiro Vamos com o Dderce É isso, é cara, cara Eu sei que eu tô demorando Mas é cara Venci a jogada da moeda Ah Quero começar assim Vamos ver se agora a mão não me trola Porque a mão me trollou da outra vez Ah, jogo Ah, jogo Contra deck de fogo, jogo Contra deck de fogo, jogo Pô, você tá de... Contra deck de jogo De jogo, ó Contra deck de jogo Contra... Ah, é cinderesse Você não vai atacar no primeiro turno Mas, pô Contra deck de fogo Que você me faz isso Que você me dá um Zacian E ainda não me dá mão Aí você tá de sacanagem, né, jogo Pô, brincadeira Pô, brincadeira, né Menos mal Já vou botar aqui no banco Tudo bem que ele já caiu zicado também Mas vou tomar a pancada, né Não botei energia do turno Vou tomar a pancada Era pra ter botado o Nato Pra morrer Se ele tiver soldadora Hum, tem Ai, jogo Ai, jogo no meu coração Ai, jogo no meu coração Por que que você faz isso comigo, jogo? Ih, ele usa o Breeder Ah, ele usa o cuidado Ah, ele usa o Breeder Será que tá com soldadora? Se tiver, ele vai dar noncaut no meu Zacian Não é pra dar noncaut no Zacian tão rápido assim, gente É pra esperar um pouquinho, entendeu? Breeder 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 Ele deu o entendendo Ele tá atrás do Ele tá atrás da soldadora Se esse Nato evoluir Fica chato Embora da que máquina Ah, verdade Ah, gente Vamos continuar com o projeto Piadas ruins para sempre Vamos continuar com isso daí, ó Ele evolui do Nato e fica chato Exatamente Exatamente Olha o The Darcy aqui, ó Ah, beleza Menos mal Menos mal Não sabe ele que eu tô zicado Não tá tão ruim assim também, né? Ou melhor, tá ruim pra caramba Ah, eu vou tirar esse Mewtwo aqui Porque esse Mewtwo não vai me ajudar agora pra nada É... Vou pegar o Crobat Vou descartar essa estratégia do Tenente Surge Com o estágio dele Porque eu compro mais cartas E eu não vou usar o Surge agora Se a coisa tem palpete pra depois E Crobat Eu fiz essa jogada apenas porque Tem que descartar, cara Tem que tirar Ai, jogo Meu Deus do céu, jogo Tirar a Magnolia aqui Pegar um Trubis E Marine Agora eu Marine nele Tá, energia aqui Tira o estágio dele E usa o meu bichão Cara, eu preciso Eu preciso agora do Garbador Garbolixo Garbolixo tem que vir Esse nocaute ali Eu acredito que vai ter Mas eu preciso do Garbolixo Porque o Garbolixo Eu vou conseguir atacar Eu tenho estágio Tô com tudo Falta o Garbolixo Ó o Rabut E o Cinderace Cuidado os criadores Já vai evoluir até dois Show Show Daí, deu o GX Achou que ia dar um nocaute É verdade esse bilhete? Ah, vou botar você aqui Eu vou conseguir o Switch agora Vai Falei que ia conseguir o Switch agora? O que eu falei que ia conseguir o Switch agora? Deu Garbolixo Vou tirar essa energia única e exclusivamente Pra colocar o Nato aqui E tem como voltar depois, né? Então Vamos lá Agora faz o seu trabalho, Deck Acerta a moedinha Vai Moedinha, moedinha Moedinha pra felicidade do povo E alegria da nação Moedinha, moedinha, moedinha Moedinha, moedinha Moedinha, moedinha 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 Deck é máquina, rapaz Deck é máquina Maravilhoso Aí, ó Aí, ó Vai deixar queimado na volta? Não vai deixar queimado na volta Não vai Não vai Já dois preminhos aqui Básico De leve Ainda vai tomar 40 de dano Isso Pra recuar Vai Boa Boa estratégia, hein Jogar com essa energia Ó o Retran voltando pro baralho Duas energias vai voltar também Ah Entendi Mas era pra deixar as duas energias lá Porque evoluiu, recuou Tem que ter energia No descarte, né Tem que ter energia no descarte Ele não tem energia no descarte Tem? Não tem energia no descarte Ele voltou as únicas energias Que não era pra ter voltado E agora? Vai deixar eu Fazer minha graça? Marine Perfeito Tomara que venha a Giovanni agora Vai Tem problema não Tem problema não Tem problema não Inscenso de evolução Tem problema não Aê Eu acho que ele jogou errado Pra caramba Não era pra ele ter colocado a energia lá Deu mole Deu mole Deu mole Vacilou Faz parte Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa lista de hoje Assim como eu falei Durante o vídeo É uma lista base Então pega ela Dá uma estudada E melhore ela Apesar de que ela Dá pra jogar bem, cara Dá pra bater de frente A questão é você Acertar o combo Que não tá tão difícil E acertar assim O online que dá umas mãos aí Que às vezes é difícil de aturar Mas dá pra jogar de boa A lista funcionou legal E é isso, pessoal Muito obrigado Não esquece de deixar o like no vídeo De se inscrever Até o próximo vídeo, pessoal Tamo junto, rapaziada Fui Tchau 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 Tchau